Poção de força 2, toda feita, e quando eu falei que o negócio é coisa de 5 minutos, é 5 minutos mesmo, porque se eu vir aqui e apertar, já vai tá cheio de novo, é, eu não tô zoando, é coisa de 5 minutos mesmo, mano, esse aqui é muito rato. E vamos vim cabuloso, aqui quem fala em gozo, e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Nexus Clown pro canal, sim, é uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro negócio, e se você não assiste o canal, se inscreve embaixo, seguinte, hoje nós estamos aqui, olha, vários inscritos, olha que maneiro, mano, tá geral aqui, mano, no lobby, ok, mas seguinte, o que acontece, Eu tive uma ideia bem maneira, a gente já tem uma, umas, um negócio de Iron Golem, né, como vocês podem ver, eu tenho 200 mil coins, eu não farmei tanto no Iron Golem, porque eu juntei tudo pra eu mostrar pra vocês em vídeo, entendeu, e vocês estão tão ligados como tá ficando a minha base, mano, a minha base tá ficando super da hora, velho, olha só, deixa eu vir aqui e eu vou mostrar pra vocês o quão bolada ela tá, e eu tô um pouco lagado, porque não sei se é o servidor, não sei se é a minha internet, mas tá, Chegamos aqui na base, aqui está o nosso spawn de Iron Golem, vocês podem ver que ela deu uma mudada, né, e a gente tá usando sempre dropper, a gente tá usando muito dropper aqui, mano, porque a gente não usa baú, porque a gente tem medo de algum, Nossa, tá até lagado, nossa senhora, nem tô lagado não, tô, tô tranquilão, tô tranquilão, mas tá, a gente usa muito dropper, porque em vez de usar baú, meio que baú, não sei se eu falei pra vocês, pode ser captado por algum mod, alguma coisa assim, e aí meio que a gente usa o dropper, porque o dropper não consegue ser captado, entendeu, é mais ou menos assim que funciona, Nós temos aqui uma mob trap, né, com alguns spawns, vocês podem ver que tem alguns spawns logo ali, o senhor Fernandes e o Kings, eles estão aqui me ajudando, né, e aqui tem a parte que eu mais quero mostrar pra vocês, A parte do Iron Golem, eu tinha falado aqui, ó, fiz uma plaquinha pra geral me ajudar, olha só como é que tá ficando, mano, a gente tem, isso aqui é 64, dá pra fazer 64 blocos de Iron, Só deixa eu vir aqui e colocar assim, ó, desse jeitinho, ok, beleza, é que a gente tem que colocar Iron pra não ficar lotando, só que aí a gente vem aqui, ó, e a gente faz os blocos de Iron, tá vendo, vocês podem ver que é tranquilo fazer bloco de Iron, Mas, mano, mano do céu, vocês não tão ligado o que que eu vou fazer, vocês não tão imaginando o que eu vou fazer hoje, além de eu mostrar pra vocês a minha nova farm que a gente tá usando pra pegar poção, Vocês não tão ligado que ela tá muito bolada, o Kings que me ajudou, mano, meio que tipo, eu vou mostrar pra vocês quanto que dá se você vender um inventário inteiro de bloco de Iron, Mas você deve se perguntar, dengoso, eu não tenho um inventário inteiro de bloco de Iron, só tenho 63, ah, é? Seria uma pena se eu tivesse, né, guardado um bando de bloco de Iron pra lotar meu inventário inteiro, Então deixa eu vir aqui, deixa eu só fazer mais um bloquinho, ah, a gente nem precisava de tudo isso, né, mas tá, vamos fazer aqui só mais um bloquinho e vamos ver quanto é que dá, Vamos dar barra loja, barra loja, a gente vem aqui, minérios e a gente vende isso daqui, ok? Vendemos e deu 13k de coins, beleza, se um dá 13k de coins, a gente vai conseguir, se eu não me engano, Vários outros, a gente tem vários outros, né, deixa eu guardar isso aqui aqui dentro, então a gente vai ter que vender tudo, deixa eu guardar também a minha carne, vou guardar ela aqui, ó, que eu tinha guardado nos itens meus, Eu vou guardar, tipo, eu não vou guardar, eu vou botar tudo no meu inventário, olha só, eu vou lotar o meu inventário inteiro com bloco de Iron que eu vou vender, Porque eu quero ver aonde que eu fico, se eu entro no top com isso, porque, mano, olha só, eu tô com 550 mil, 550 mil é bastante de dinheiro, é até que muito, Mas se você for ver aqui, ó, mano, se eu clicar aqui, ó, assim, eu tô com tudo, tô com tudo só de Iron, então vamos vir aqui da barra loja, Barra loja, a gente vem aqui em minérios, ó, 550, vamos ver pra onde a gente vai, qual salto a gente vai fazer, meu Deus do céu, Vamos lá, 1, 2, 3, 4, olha, a gente vendeu 4, já estamos com 600, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ó, uma fileira inteira, A gente pulou mais ou menos, eu vou falar pra vocês que a gente deve ter pulado uns 100 mil, por aí, na verdade não foi nem a fileira inteira, agora foi, beleza, Caramba, mano, olha só, vamos ver aonde que a gente chega com isso, vamos ver se a gente chega, tipo, perto dos milhões, né, Porque eu sei que tem muita gente lá que tá com 1 milhão e tanto, eu tô com 800 mil já, 800 mil, 900 mil, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mano, A gente tá com 1 milhão de coins, sim, a gente meio que tinha 500 mil, então com o inventário inteiro de bloco de iron, a gente conseguiu 500 mil, Então quer dizer que a gente tem agora 1 milhão de coins, é muita coin, mano, é coin demais, eu vou falar pra você que a gente tem coin pra dar e vender agora, 1 milhão de coins é muito, e se eu der barra top money, deixa eu vir aqui, barra top money, eu vou tá mais ou menos, deixa eu ver, vai ter que recarregar, né, Mas 1 milhão de coins, eu devo chegar aqui em sexto, sétimo, e olha quem tá em sexto, se não é o Edu, mano, eu tô com mais do que o Edu até, eu acho, tô com mais do que o Edu, mano, Depois a gente vai ter que pegar mais, pra gente começar a ficar um pouco mais, sabe, lá no topo, mas tá, vamos vir aqui, e eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona Essa nossa fábrica de poção automática, como assim fábrica de poção automática? Bom, pelo que eu vi, olha só, só vou falar, vou mostrar o que é 10 minutos essa fábrica de poção Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, e aqui não tá tudo, mas tipo, tem aqui, além disso, não sei se tem mais aqui, ó, tem um pouco mais aqui nesses lados Mano, e aqui é onde a gente coloca as águas com vidro e tudo mais, mano, você tá ligado, que a gente tem muita, mas muita poção de força 2 É poção demais, velho, a gente tem poção pra dar e vender, e aí a gente vai ficar tudo muito bom no PVP, mano, na verdade não é muito bom, mas a gente tem bastante E tudo isso automático, foi coisa de tipo, eu vou chutar 5 minutos, eu chuto, tipo, chutando alto, eu tô falando 5 minutos, eu tô falando 5 minutos Mas tá, seguinte, agora a gente tem que fazer o seguinte, deixa eu dar barra chat on, e aí eu vou falar aqui com o Kings, porque nós temos que fazer o seguinte Pode ativar? Exatamente, ele vai ativar a nossa, nossa coisa, vai, como é que ativa? Eu não sei muito bem como é que ativa, porque foi ele que fez Então, eu sou meio ruim nisso, eu sou meio ruim, mas é mais ou menos uma coisa, ele falou um minuto, olha só Meio que funciona desse jeito, aqui a gente vai ter que colocar as águas, ó, exatamente, é a água, ela vai vir na nossa stand E na stand aqui em cima, eu acho que se eu não me engano é pra ter nether wart, é, nether wart vai vir aqui diretamente no lugar onde ela tem que ficar Que é logo aqui, ó, a gente já tem 64, é bastante Aí daqui, esse negócio vai pular pra cá, e daqui, esse negócio vai pular pra lá Então pulando aqui, as poções, né, elas vão ficar, elas têm que ser transformadas em força, olha só Elas meio que aqui em cima, eu não sei o que que tem também, mas eu só sei que elas são transformadas em força, olha só Que a gente usa blaze powder pra fazer força, é mais ou menos assim que funciona E a gente vai fazer também de várias outras coisas, mas olha só, cadê, aqui ó, tá fazendo força, vai fazer força, ó Vai, e fez, ok, fez de força, só que essa força tem que virar força 2 E aí, aí pra virar força 2, a gente precisa de glowstone, então a gente pega glowstone, ela meio que é, ela é transferida, sabe, pra cá Na hora que ela é transferida pra cá, a gente vai fazer ela virar força 2, cadê, ó 3, né, 3, 2, 1, porque vai demorar um pouquinho mais, olha só, pronto, 1, 2, 3, play, ok Estamos agora com força 2 por um minuto e tanto, e aí ela vem aqui pro nosso, pro nosso, nosso dropper E aí no nosso dropper a gente já tem uma hotbar inteira já de poção de força, velho É, 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 quando eu falei que o negócio era rápido, é porque realmente o negócio era muito rápido Vocês estão ligados o quão rápido isso daqui tá E o único problema disso é que ela não é totalmente automática, né E ela meio que pode dar uns probleminhas vezes Porque nós temos que colocar só a água aqui E por que nós temos que colocar a água aqui A gente, se a gente colocasse um baú aqui A gente tem medo de algum mod, algum mod que a gente fala Tipo, colocar os negócios, ó, vamos colocar os negócios assim E algum mod meio que captar os baús Porque existe mod que você consegue ver os baús e tudo mais E aí a pessoa vai encontrar esse baú A pessoa encontra o baú, encontra a base inteira Então é por isso que a gente não tá usando o baú É um negócio que não é ruim E, tipo, a gente consegue lotar muita coisa em uns 5 minutos, mais ou menos Isso daqui você deve se perguntar o que que é E isso daqui é um temporizador pra tudo funcionar do jeitinho que tem que funcionar Vocês estão vendo, tudo funciona por causa disso daqui Porque o temporizador faz, tipo, meio que carrega, se eu não me engano Meio que, tipo, ele dá tempo pro negócio funcionar direitinho Porque olha só, agora tá piscando Só que aí na hora que parar, na hora que, ó, vai passar aqui, ó Na hora que, na hora que lotar e ir pro outro lado Ele vai meio que piscar também, entendeu E aí quer dizer que ele vai atravessar Eu não sei muito bem explicar isso Porque é bem difícil Mas pelo que vocês estão vendo É que a gente tem poção infinita Então pode vir aqui, ó A gente tá tranquilão No PVPzão A gente vem aqui, ó A poção de força 2 Toda feita E quando eu falei que o negócio é coisa de 5 minutos É 5 minutos mesmo Porque se eu vir aqui e apertar Já vai tá cheio de novo É Eu não tô zoando É coisa de 5 minutos mesmo, mano Isso aqui é muito rápido E aí a gente pode pegar Pode beber poção de força Quando quiser Esse negócio tá uma maravilha Adorei isso daqui Uma das melhores coisas que eu já fiz Foi isso daqui E aí, aqui é onde a gente vai fazer, né As poções de força Isso aqui, ó Já fez 3 e tudo mais Deixa eu até pegar essas 3 A gente já É aqui onde a gente vai colocar, né As poções de força Só que também Além da poção de força Nós temos que colocar As poções de speed Nós vamos fazer também Essas poções, né De speed E além de speed Nós vamos fazer também A de Eu tava pensando Entre regeneração E vida instantânea Mas se a gente tem vida instantânea Meio que Regeneração E vida instantânea Eu acho que Não sei qual que é melhor Mas por enquanto A gente vai fazer Eu não sei se Se alguma é melhor que a outra Eu não faço ideia Mas seguinte A gente vai fazer Tipo, toda hora Desse jeito E aí a gente vai tentar Fazer um negócio Pra guardar mais Porque se sobrecarregar tudo Eu acho que vai bugar Todo o sistema de redstone Mas é só ficar aqui Dá pra ativar Dá pra desativar E aí quando alguém tiver online Mano, fica aqui, ó Pegando os negócios E colocando ali no baú Quando você viu A gente tá cheio de poção De força, velho É É assim que funciona E assim a gente vai ser Um dos mais fortes Que tem O Edu Ele tá viajando Por isso que eu ainda Não tô no clã dele Entendeu E aí assim que Ele voltar Não sei se ele ainda Também tá postando Nexus Porque ele vai postar Que eu saiba, né Eu acho que ele vai postar Mas tipo Ele tem que voltar Pra gente fazer o clã Refazer o clã E aí ele vai começar A recrutar vocês E tudo mais E pelo menos Eu acho Não sei E também Meio que como eu posso Mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó Meio que Essa base Ela não tem Nexus Então É difícil de alguém achar Então essa base aqui Deve ser do povo Que a gente deve fazer Não sei se a gente vai fazer O povo do clã Ficar aqui, sabe Porque o Nexus A gente vai ter que colocar Em um lugar meio que escondido É mais ou menos assim Que funciona, entendeu Eu acho que Que é assim que faz E ele acabou de falar Que a farm de speed Tá pronta Caramba, mano Se a farm de speed Tá pronta Já já vai fazer speed Deixa eu só pegar Minha picareta E um pouquinho de comida Porque eu tô ficando com fome E meu amigo Eu odeio ficar com fome Do Minecraft, mano Eu fico com Eu não gosto Eu não gosto De ficar com fome Do Minecraft É um negócio bem complicado Negócio triste E tá Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Como é que tá funcionando, mano Já tá lotado Tem que tomar cuidado Pra isso aqui Não lotar tudo, não Porque olha Aqui, ó Eu acho que aqui Que faz o negócio lotar Eu não sei muito bem Mas, mano É muito top Vocês podem ver aqui, ó Que a gente já tá Com muito Eu acho que tem Já tem um inventário inteiro Já Só de 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 porção de força É O negócio tá bem OP mesmo E tem que ser OP Sim, pra gente ser um dos melhores E claro que vai ter muita Muito clã fazendo isso também, né Mas a de speed Tá pronta Eu quero ver como é que tá Funcionando a de speed Ele acabou de Ele acabou de colocar Ele acabou de falar Que tá pronta, né Deixa eu ver Pode ativar Caso ele queira Cadê, ó Deixa eu mandar pra ele Pode ativar, mano Pode ativar Caramba, mano Eu acho que No máximo Eu acho que ele teria que pegar A açúcar Porque a gente A gente vai precisar De açúcar depois Mas, mano Tá funcionando Muito bem Esse negócio todo Só quero ver se a de speed Vai funcionar E aí Ele precisa colocar açúcar Porque senão Só vai aparecer O water bottle aqui É Exatamente Deixa eu pegar até esses water bottle Nossa, meu Deus do céu Vai lotar Ele falou um minuto Porque ele tem Que pegar açúcar Deixa eu colocar esses water bottle Tudo aqui, ó Tranquilão Gente, esse seguinte Mano Vocês não estão ligados A gente tem poção Pra todo mundo, velho É Tá sinistro E eles também estão com essa mob trap aqui Que o senhor Fernandes fez junto com o irmão dele Que é o senhor Domingos Tá me batendo Bicho sem graça É ele, hein Eles fizeram essa mob trap Pra eles conseguirem matar Essa coisa aqui Essas aranhinhas Que a gente tem bastante Esse pau de aranha Mas é mais ou menos isso Que tá funcionando E o Iron Golem Olha só Só de eu ter falado Começar do vídeo Vocês podem ver que, ó Já tá com bastante, ó Se eu quiser eu posso vender mais, mano Se eu quiser eu posso vender mais Olha só A gente vem aqui e coloca iron Porque senão essas folhas Essas folhas não, né Essas flores Vão ficar entrando, né No negócio Não é o que a gente quer A gente só quer Iron do Iron Golem E olha Nossa senhora Isso aqui tá lotado A gente tá vendo que os negócios Tá como? Tá lotando, mano Tá lotando Tá Deixa eu Ai Deixa eu pegar isso daqui Jogar fora Aqui assim E assim Ok, beleza E mano Olha só, velho Já temos um Eu tenho bastante bloco de volta, velho Temos bastante bloco de volta E aí se eu vender Eu vou conseguir bastante de novo E eu vou ficar juntando bloco Pra eu conseguir dinheiro Que aí cada vez que eu ficar juntando esses blocos Eu vou conseguir mais dinheiro E eu vou poder voltar a ser O top 1 do servidor É mais ou menos assim que funciona, mano E o outro fica jogando lixo em mim Ai meu Deus do céu O maluco fica jogando lixo em mim, mano Ai meu Deus Calma aí, ó Deixa eu vender já já os negócios Ok, barra loja A gente vem aqui A gente vem aqui E a gente vende Ok E eu quero ver o seguinte Quero ver qual top eu tô Barra top money, mano Barra top money É o Dengoso Está na frente de Edu Cofferson E um pouco abaixo do Michael, mano Falta 100 mil pra eu chegar no Michael, mano Eu tenho que chegar já já Tem também o seu Fernandes Que tá aqui comigo, né Que ele também é amigo meu Que ele tá Cadê ele? Ele deve tá onde? Onde que ele tá? Ele não Ah, ele tá ali, ó Farmando um pouco de spawn Das aranhas Ele é o top 1, mano Então a gente tá de peso aqui A gente tem o top 1 O top 6 Caramba E o Edu também Que é meu amigo Ele tá no top 7 Caraca Tamo forte Tá geral No top, velho Só que eu quero ver Se já tava funcionando aqui Agora o negócio de speed, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se isso aqui tá funcionando Será que tá funcionando? Será que tá funcionando? O garoto tá arrumando Porque ele arruma Mas eu vou falar pra vocês Que eu não sei nada Se não fosse eles Eu não estaria fazendo nada Entendeu? Porque eu realmente Eu não sei Eu não sei fazer esse negócio É redstone Redstone é um negócio Complicado, sabe? Que eu não manjo Muito bem Mas ele vai fazer Um negócio aqui E eu acho que no próximo episódio Já vai estar com as poções de speed Porque agora Eu acho que não preciso mostrar não Aí no episódio que vem A gente tá com as poções aqui Tranquilonas E a gente já tem As de força Pelo menos, né, mano? A gente tem pelo menos As de força Deixa eu lotar aqui Já tá tudo lotando Caramba, mano A gente vai ter que fazer Um lugar pra de força Pra de speed Pra de tudo Mas é isso O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano Demais, velho Demais A gente tá cada vez Mais forte A gente vai ficar cada vez mais forte Pra ser um dos melhores Clãs do servidor Mas é isso O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu, falou E não esquece também De deixar o like E seguir nas redes sociais Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON